Bom dia galera! Começou no dia. Tudo tranquilo, tudo beleza. Sexta-feira, até que fio essa granada chegou, estamos aqui na disposição hoje. Hoje não teremos vídeo na hora do almoço. Provavelmente eu vou ficar direto. Aí eu tenho mais de batalha. E assim, provavelmente será o nosso dia, se não tiver nenhum imprevisto. Nem nada. Quero agradecer ao Jimmy. Caramanja muito. O link do canal dele na descrição do vídeo. Caramanja muito. Tem uma habilidade... Monstro na parada. O negócio é... É punk. Tá me devendo o meu wallpaper, mas tudo bem, né? Amiga pra essas coisas. Eu espero. Tá me devendo. Tá me ganhando. Tá me ganhando. Tá me ganhando. Tá me ganhando. Te é auto transformado com um celular. Um salveu lá e um salveu provavelmente de vida. Quero agradecer também ao Rafael Correia e ao Rafael Ferri do Rio Rio, pra sempre dar Aquele joinha lá nos vídeos, estou aqui dividindo o canal, fazemos tudo pra poder, piorar o canal fazer, Eu dormi quase todo dia, duas horas da manhã, pra aprender a editar vídeo, a fazer todas essas coisas, Eu cantaria de ver o canal, mas eu acho que vai ter um programa de live, Prazer em viver, agora não! Eu tô cantando todo o negócio que começa a ter mesmo aí ... Tô dando umas divulgadas nos vídeos que tem mais view. Tem uns esquemas no Youtube de você promover o vídeo e tal. Aí eu tô promovendo o do Corredor Sinistro, que é um que tá com bastante visita. Aí vamos ver se o canal tá expandido. A gente precisa pagar a manutenção da motinha, né? Se não, a filma quebra. É, se não quebrando, o Andrezinho fica triste. O Andrezinho não pode ficar triste. Fica feliz, fica feliz. Fica feliz, que aí todo mundo fica feliz. Agora eu vou buscar minha CB3 entinhas branca. Tô falando o rádio. E a ruela O celular não para no bolso Estou sentindo que ele quer cair E aí É isso aí galera Finalizando o vídeo por aqui Chegando no trampo Provavelmente vai ter o Vídeozinho até o O médico E é isso aí molecada Obrigado pelos Pelos views aí Pelas visitas Se inscrevam no canal aí Quem não for inscrito Quem já for inscrito Dá aquele joinha Quem não for também dá o joinha aí Para poder dar uma Divulgada no canal E deixei em recados Mensagem O que vocês Acham que precisa melhorar Nos vídeos aí Que a gente vai tentando resolver Esses pipininhos O microfone Provavelmente eu vou ter que comprar outro Esse foi o último teste Que eu fiz com ele Vamos ver se eu compro um De melhor qualidade Porque esse aqui eu já tinha Só foi um Um improviso que Um improviso definitivo Que provavelmente eu vou mudar O microfone até Segunda-feira Amanhã eu vou ter que comprar um novo E é isso aí molecada Fique com Deus Tamo junto É nóis É nóis